Como você imagina o céu? É, talvez esse não seja o melhor lugar para imaginar como será um mundo totalmente sem pecado. Nós fomos criados para viver na natureza, em um jardim. Deus criou o ser humano assim. E todos nós temos uma sementinha disso. Embora nunca você tenha, a pessoa tenha vivido no campo, no jardim, por assim, tem algo lá no interior dele. A Associação Paulistana é a sede da Igreja Adventista aqui na região central de São Paulo. E a maior parte dos seus membros e alunos vivem em um ambiente como esse, uma megalópole, um dos maiores centros comerciais do mundo. Mas é aqui, bem pertinho de toda aquela agitação, mas agora em meio à natureza, que as crianças serão convidadas a imaginar de forma prática como será o céu. Bem-vindos à Terra de Zion. Com a presença de convidados especiais, a Terra de Zion foi oficialmente inaugurada. O primeiro parque temático adventista conta com uma estrutura completa para receber até 200 crianças por dia. Guiados por monitores capacitados, elas poderão visitar a trilha ecológica, uma horta 100% orgânica, a fantástica fábrica de lanches, além de conhecer os moradores locais. E ainda terão a oportunidade de se tornar chefes de cozinha por um dia. Nós temos muitos valores que a sociedade hoje valoriza. O nosso grande desafio é colocar esses valores na mente das crianças. Porque a gente sabe se moldá-los agora, por toda a vida eles levam esses valores e também passam às novas gerações. E o que a gente vê aqui é exatamente um projeto capaz de adaptar todos esses conceitos a uma linguagem que as crianças entendem, se interessam e que ficam na mente deles. Além de imaginar o que pode ser a tão aguardada Terra de Zion, é ainda importante preparar as novas gerações para viverem em um mundo parcialmente devastado. Mas despertando dentro de cada um o desejo de torná-lo um pouco melhor. Imagina você despertar dentro da mente da criança a criação, você ser feliz nesse período e depois você poder viver eternamente. Que esse é o plano de Deus. Por enquanto o evento foi destinado a autoridades, além de profissionais de educação como diretores, coordenadores e orientadores. Eles acompanharam e participaram ativamente de toda a programação, que foi criada especialmente para as crianças. E assim como elas farão a partir de agora, o dia foi marcado por muitas risadas e aumentou ainda mais a esperança em conhecer a verdadeira Terra de Zion. Nós não vamos destruir o que Deus criou para herdar o que Ele vai criar para nós. A gente começa a cultivar aqui, a zelar aqui, a amar aqui, a entender as pessoas aqui. E isso tem uma grande importância para nos levar até lá. E acho que Terra de Zion tem esses valores. Colocar conceitos corretos e, sem dúvida, eles vão nos preparar para a grande esperança da Terra de Sião que o Senhor tem para cada um de nós.